Boa noite, muito obrigada por terem acedido ao nosso convite. À semelhança do que fizemos no ano passado, este espetáculo é colaborativo do Dia Mundial da Música. Como sabem, a maior parte das pessoas que estão aqui são pais do nosso colégio e alunos e reconhecem a importância que as expressões, e neste caso a música e o movimento, têm no nosso projeto educativo. Já dado que quando estava a pensar na integração deste espetáculo no colégio, lembrei-me de há tempos ter lido sobre os dois tipos de escolas que existem. A escola gaiola e a escola asas, com asas. A escola gaiola é a maior parte das escolas que nós temos, que é a escola que formata e que condiciona o aluno. A escola com asas é a escola que dá coragem, dá força aos alunos para eles voarem, para eles procurarem o seu caminho na vida. E o nosso colégio, eu quero, por forma de acreditar que é esse o percurso que estamos a levar, que seja a segunda opção, a escola com asas, que ajuda a estruturar os nossos alunos, para que eles encontrem no seu voo, que todos sabem voar, mas que tenham coragem de ter voos arrojados na procura daquilo que querem. O nosso espetáculo de hoje é feito por professores, são todos professores, em escolas de ensino artístico, com exceção do Ricardo, que está ao piano, que é professor do colégio, mas que também é um artista. E isto é um projeto que se chama Mudança, e é um projeto de música e movimento. Depois irão perceber porquê o movimento. Esta noite o espetáculo, isto é uma estreia mundial. É a primeira vez que eles vão tocar por um público. Portanto, isto é muito importante e daram-nos essa honra. Esta noite o espetáculo é dedicado à Estor Piazzolla e a performance de movimento que vamos assistir tem a ver também com o impacto musical. Obrigada a todos vocês por terem aceito o nosso convite. Tenho orgulho de nos dar esta oportunidade e desejo-vos que este seja o primeiro de muitos espetáculos e de uma carreira boa para vocês, porque bem merecem. Obrigada e obrigada pela vossa participação. Obrigada e obrigada pela vossa participação. 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 Amém. 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 Amém.